E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez E hoje eu tô começando a minha série nova, jogando o ataque torre e a alequine de pretas É... Bora começar uma partida? Opa, meu layout desconfigurou É, o ataque torre, agora ele configurou de novo Depois eu vou ter que ver como é que faz, né? Ele consiste em você jogar D4 e bispo G5 E muitas ideias, eu diria que elas são parecidas com a London, né? Que a ideia é simplesmente desenvolver as peças Já passamos por isso antes, né? É... De não conseguir fazer setinha, né? Arrumei, arrumei, né? Essa foi mais rápida, né? Acabei de ver que meu adversário é israelense Ele tem 292 de hate E ele não desenvolveu nenhuma peça ainda, né? Podem ver que o setup, né? Muito próximo da London Né? E a posição do meu adversário, muito, muito esquisita, né? Porque... Assim, só empurrar a peça, enfraquecer tudo e não desenvolver Não é muito bem o que a gente tá buscando, né? Então, assim, é... Jogar um C4, né? Precisa tentar ser mais incisivo, né? Desenvolver o bispo Muito desenvolvimento, ele só tem peão Opa! Tentei jogar com a torre, né? É... Tomar 4, assim Craver esse cavalo Botar uma pressão nesse bispo Era no começo, né? No começo, assim No começo do fim dele, né? Tomar esse cavalo A ideia era que ele tomasse Eu ia tomar o bispo, né? Ele tinha como tomar aqui Bispo C3 check E aí ele não perderia nada Eu simplesmente retomaria esse bispo E a posição estaria... Normal, né? É... Cavalo E7 Bispo toma E6 Bom começo, né? Tomar um peão Tirei a torre que tava atacada Sem estresse Agora eu preciso achar algum plano Mas cavalo B5 Pra ameaçar alguma coisa, né? Esse cavalo B5 pareceu muito bom Já deu um cheque Duplo, né? Defendido aqui Tomei a dama dele Já ganhamos a nossa primeira partida Vamos jogar mais, né? Essa série vai ser bem legal Eu... Talvez jogue Grunfield De pretas Que eu notei bastante dificuldade É que... Exatamente, né? É... O caso é um Alondo É... Deixa eu ver aqui, né? Já dei 5 Eu acer 5 É... É uma das coisas, né? Talvez eu... Eu posso abortar os jogos Que o cara joga D4 E eu consigo focar mais Em uma só... Abertura Esse setup da London Tá bem estranho Eu tô simplesmente... Desenvolvendo, né? E... Tudo... Perfeito, né? Sair com o tempo No Bispo Desenvolvi Tudo com o tempo Perfeito A abertura, né? Toque Todos os lances naturais Desenvolver, né? Deu uma 5 Talvez Então eu não tenho nem casa Direito pra tirar esse Bispo Talvez tenha que ir pra C1 mesmo Às vezes é desagradável A gente pegar e fazer Os lances que a gente não quer fazer, né? Não quer jogar o... Cavalo C1 Esse foi... Legal, né? O problema é que Com a falta de desenvolvimento Que meu adversário Enfrenta nesse momento Eu não acredito Muito bem Que ele consiga Fazer valer, né? Eu vou jogar esse D4 Abrir o rei Do cara Quando você tá... Quando o rei do cara Tá no centro, né? É uma pedida muito boa, né? E aí a gente vai inventar Alguma coisa legal, né? Já tacou aqui Que tá cravado, né? Esse Bispo pode dar cheque Ó, bem perigoso, né? Se ele troca as damas Eu tinha um C pro B2 Cheque O Bispo dava cheque Tomava a torre, né? Ele retomou E eu pensei em sacrificar Minha dama Sacrifiquei a dama Porque Não tá muito claro pra mim Como é que ele vai Se defender aqui, né? Se eu tomar de Bispo Rei E2 Bispo C4 Rei E3 Posso também tomar em D8 Eu trago mais uma peça e tal E a outra opção Que parece ser bem mais simples Mas que dá outras opções Pra ele É de atacar a dama dele Ameaçando o descoberto Ameaçando tomar esse Bispo E Se tudo isso se concretizar Eu consigo Se tudo se concretizar, né? Imagina Duas torres aqui E um descoberto Não vai ter defesa Pra posição do nosso Estimado Adversário Não sei isso? Não sei isso, né? Falo pra vocês, né? Olho pra essas bandeirinhas Do Batman em segurança Na hora que a gente falava O país do cara Acho correto ele tirar esse Bispo Eu tomo a dama E ele vai jogar Com o peão a menos Completamente perdido e tal, né? Essa posição aqui Era interessante Também eu tomar o Bispo Como eu tinha mencionado Ah, mas ele podia tomar o Cavalo Depois tomava a Torre Ele tomava de Bispo, né? Rei E2 Posição esquisita, né? E aí eu tenho outros cheques e tal Bem complexo, né? Eu já mencionei Eu tenho vários lances aqui Que me interessavam Eu simplesmente joguei um deles Que Não dá vida fácil aqui Pra meu adversário Jogou o Bispo B5 Nossa O Bispo B5 aqui A gente simplesmente foi lá E capturou o Bispo dele Com o cheque E agora a gente tem um duplo, né? E ganhamos a dama dele É um bom começo, né? Assim Um bom começo Agora a gente pegou um Alemão E agora a gente conseguiu jogar uma Alequine Então foi perfeito No primeiro vídeo Consegui O que a gente quer Muito bem, né? Alequine Só pra explicar um pouco Depois eu faço os vídeos Você joga E4 Cavalo F6 Ataca o peão Isso aqui é a principal, né? C4 D4 é a principal E agora ele saiu atacando meu cavalo Que só tem a casa D5 Pra fugir disso aqui É Ele 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 tá atacando meu cavalo Eu posso defender Agora esse Bispo tá ativando E por mais tempos Que ele tenha ganho na posição É Não vai ser o suficiente Pra ele Eu digo assim Eu consigo contra-atacar com D6 Aqui já tá caindo esse peão E esse peão, né? Vou escolher um deles E vamos, né? Eu jogo D4 Desenvolvendo Vou tomar esse peão É Já tomei peões demais, né? Mas assim Não tô Não tô vendo nenhum risco Pra minha posição Esse cavalo consegue voltar Tanto pra cá Quanto Pra G6 Quanto pra F5 Eu consigo jogar D5 D6 quebrando O rei dele já tá De uma certa forma Exposto Então assim, né? Difícil, né? É meio raridade Jogar o malequine E tá ganho tão rápido, né? Mas eu Tô aqui pra falar De xadrez E não de Ah, tem bispo G5, né? Bispo P7 Ainda defende tudo Vou jogar essa linha Bispo D7 Ataca o bispo dele Ele saiu tomando Algumas coisas aqui Que pra mim é bom Porque eu consegui desenvolver, né? E tomar o cavalo com check Ó, o que a gente vai buscar Nessa série É... O peão-dama De fato A gente não consegue jogar o alequine Eu quero jogar o alequine E o ataque-torre Desenvolver esse cavalo Será que eu queria jogar E5 Pra Bispo H3 Também parece chato, né? O que a gente quer nessa série? A gente quer Jogar Algo que seja similar A lono Nossa, tá ganhando esse bispo com check Também, né? Algo que seja similar A lono Que fez muito sucesso Se vocês quiserem dar pause Qual que vai ser o meu próximo lance Mas assim, né? Algo que seja similar a lono Que tá fazendo um grande sucesso Por exemplo Essa lono Agressiva Esse aqui ainda se chama Ataque-torre, né? E a alequine É algo que Desenvolve bastante A parte de estratégia Assim, eu sei jogar a alequine Muito bem, né? Muito bem Nossa, cadê a humildade do cara, né? Mas assim Eu sei jogar a alequine, né? Pelo menos Sei tirar as peças, então E Recomendo assim Pra compreensão Custa nada a gente Olhar uma posição estratégica Diferente Apesar de que Essa alequine aqui Acabou rápido, né? E com bispo C5 E bispo Tome 3 Eu dei mate Do meu adversário Gostaria que todo mundo Desse like Que todo mundo Aí compartilhasse Que entrasse em contato Pra pegar a aula E tamo junto Um abraço a todos, né? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo